Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fabio Faria, diretamente do Studios da Visão VIP Informática. E galera, hoje a gente tá anunciando uma super promoção de SSDs Gigabyte, é isso mesmo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, confere esse vídeo até o final e bora nessa. Então meus caros gamers, se você gosta de fazer aquela economia, pessoal, agora é a hora certa. Então já senta o dedão naquele like ali embaixo. Também se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva pra receber mais conteúdo top igual esse aqui. Pessoal, agora eu vou falar uma palavrinha rápida então e explicar o que é esses SSDs e qual é a proposta da Gigabyte nesse mercado de SSDs. Então pessoal, além de ter um preço bem acirrado e competitivo no mercado dos SSDs atual, falando sobre esse mês de fevereiro de 2019. Então aqui na Visão VIP você vai encontrar esse SSD. Eu vou deixar o preço de cada um deles na descrição. Então se você já tiver interesse de ir direto pro preço, já clica no link ali embaixo que vai direto para o nosso site. Pessoal, mas o que eu posso falar sobre esses SSDs? Tomando aqui como exemplo, temos 120GB, 240GB e também temos um outro SSD de 512GB também da Gigabyte, pessoal. E pessoal, o que eu posso falar sobre ele? Ele traz uma velocidade de leitura sequencial de 500MB por segundo e também uma leitura, ou quer dizer, uma escrita de 380GB também por segundo. Pessoal, o que é bem bacana porque você vai utilizar tanto esse PC para trabalho ou para instalar os seus jogos. Ele já vai ter uma velocidade muito bacana pelo preço. Então, ou seja, você tem um baixo custo aqui da Gigabyte. Então temos aí, lembrando, 120GB, 240GB, pessoal. E o que é mais importante nisso tudo? O preço, né pessoal? Então já vamos lá acessar o nosso site que é visãovip.com e aproveitar essa promoção que a gente está aí durante essa semana. A gente pode estendê-la também. Então sempre esteja atento ao nosso site e sempre receba os conteúdos em primeira mão aqui no nosso canal e também no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue lá, é visãovip informática, pessoal. Então o vídeo de hoje é isso aqui. A gente vai dar uma sequência para o próximo vídeo que a gente vai fazer um box de produtos Redragon, pessoal. Já vou dar uma adiantada aqui. Temos aqui a versão Game Essentials, que é o kitzinho de teclado, mouse e mousepad e também o super teclado Redragon. Então se você quiser saber mais detalhes, bora para o outro vídeo e tamo junto. Um forte abraço do Fabio Faria e vamos nessa.